Fala, Nação Lusitana! Olha só, LusaTV veio aqui na concentração dos nossos meninos para pegar de surpresa quem pegou a gente de surpresa, né não, Luan? Bem-vindo de volta! Obrigado, estou muito feliz de ter voltado, a alegria é muito grande mesmo e pretendo amanhã já conseguir dar alegria para vocês também transmitir toda essa felicidade que eu estou dentro de campo Bom, então você já deu um spoiler para a galera, né? Já estou até gaguejando aqui, gente, porque o que a gente recebeu de mensagem que o pessoal está feliz e como é que é para você estar ouvindo tudo isso que você também recebeu várias mensagens então você estreia, reestreia amanhã no jogo Com certeza, só depende do Sérgio agora, mas estou concentrado pretendo entrar no jogo, estou com muita vontade e que se Deus abençoar um pouquinho mais, só já abençoou de estar voltando, né? Abençoar um pouquinho mais de sair o gol, mas vindo a vitória está bom demais Como é que foi? Eu queria que você conte a história de você estar voltando Como que foi? Como que aconteceu isso? A gente sempre tem a esperança, né? De voltar onde a gente sempre foi feliz Aqui eu fui muito feliz, eu falo que o ambiente nosso aqui é muito legal é muito maneiro, então a gente tem essa vontade de voltar esse pensamento, mas a gente não tem a certeza, né? Então sempre ficou aquele, será que um dia eu volto? Será que... E acabou o campeonato lá no Floresta e acabou eu vindo para São Paulo para pegar alguns documentos e passei no treino para ver os companheiros E depois, passou dois, três dias, o Toninho acabou ligando para o meu empresário vendo se tinha interesse, eu tinha muito, eu já deixei bem claro no treino que eu tinha muito interesse de voltar e o Toninho, graças a Deus, a diretoria, o presidente, o Sérgio, os companheiros de time todos deram essa força aí e hoje estou aqui muito feliz Que bom! A nossa torcida toda também está muito feliz e eu queria que você deixasse um recado para eles Torcida, queria agradecer demais o carinho de vocês desde quando eu cheguei da primeira vez e essa reestreia aí que vai acontecer vocês estão me dando todo apoio e pode ter certeza que vai ter muita garra, muita vontade do Luan e que venha bastante gosto também, tá bom? Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo Obrigada a você, seja bem-vindo de volta Obrigado, Tatá, estamos juntos e se Deus quiser vamos ser felizes mais um ano aí Se Deus quiser Obrigado, Tatá, estamos juntos Obrigada, Tatá, estamos juntos Obrigada, Tatá, estamos juntos